Não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. Com o app, você também garante o seu passaporte da vacina. E não se esqueça, use máscara sempre, lave sempre as mãos e evite aglomerações. Prefeitura de São Paulo. Vacina Sampa. A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a Covid-19. E agora é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo eSaúde SP, veja o calendário de vacinação e também como está a fila no posto. A abertura do seminário Obrigatoriedade Legal de Cobrança, Importância, Aplicabilidade e Responsabilidades e o Mecanismo de Remuneração previsto no artigo 35 da Política Nacional de Saneamento Básico. Nós chamamos para compor a nossa mesa o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O senador da República, Alexandre Giordano. O secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão. O desembargador Nogueira de Efenteles. O procurador José Eduardo Ismael Lutti. O vereador Fábio Riva, líder do governo na Câmara Municipal. O senhor Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Secretaria de Governo Municipal. Nós gostaríamos de registrar e agradecer as presenças dos vereadores Paulo Frange e André Santos, dos secretários municipais, Rubens Rizek, de governo, senhor Ricardo Trípoli, da Casa Civil, senhor Guilherme Bueno, da Fazenda, Thiago Milim, de Esportes, senhores secretários executivos, Diogo Soares e Fábio Lepic, Vitor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito, senhor Fabílio Estilcobra, secretário executivo de gestão da Secretaria de Governo Municipal, senhor Ricardo Torres, diretor-presidente da agência SP Regula, senhor Leonardo Dutra, líder de consultoria na área de mudanças climáticas, também o senhor Rubens Naves Santos, júnior advogados, Marcela Ruda e também Guilherme Amorim. Dando início aos pronunciamentos desta abertura do seminário, nós ouviremos as palavras do senhor Pinheiro Pedro, secretário executivo de mudanças climáticas da Secretaria Municipal de Governo. Bom dia a todos. Senhor prefeito Ricardo Nunes, secretário nacional do Marinhão, senador, senhores vereadores, queridíssimo desembargador de Pentalha, o procurador Zé Eduardo Mutti. É um prazer estarmos todos aqui reunidos para um debate tão importante e uma exposição tão necessária, não só para nós mesmos, do governo do município de São Paulo, mas também para o cidadão polistano e todos aqueles que nos assistem sobre a importância da questão do marco legal do saneamento, a questão da forma de remuneração direta estabelecida hoje pelo marco legal e a preocupação de como isso poderá se dar no bojo do envio de um projeto do município de São Paulo a ser analisado pela nossa Câmara Municipal. A ideia desse seminário é do nosso prefeito Ricardo Nunes, extremamente preocupado com a transparência e com a democracia que deve envolver todo este debate. Então, sem maiores delongas, devido inclusive ao nível de conteúdo que nós vamos ter aqui, eu já deixaria registrada esta introdução para que a gente possa ter seguimento no presente debate. Acredito que agora a gente teria que passar a palavra ao nosso prefeito Ricardo Nunes. Nós ouviremos neste momento as palavras do vereador Fábio Riva, líder do governo na Câmara. Muito bom dia a todos e a todas. Quero aqui parabenizar a vossa excelência, prefeito Ricardo Nunes, por essa iniciativa e cumprimentando, vossa excelência, cumprimentar todos os componentes desta mesa, neste seminário importantíssimo sobre o marco legal do saneamento. Acho que esclarecer à sociedade a importância deste marco e que está, com certeza, mais uma vez, prefeito, o senhor tem feito um diálogo muito transparente com a Câmara Municipal. Haja visto que o senhor, como vereador, sempre muito atuante, preocupado com todas as questões e não seria diferente como prefeito da cidade de São Paulo, mostrando também a importância da interlocução com os vereadores e vereadoras da cidade de São Paulo que representam o povo desta cidade através das ações do Legislativo Municipal. Então, aqui hoje, estou muito mais como um ouvinte para aprender, para poder também passar aos senhores e senhoras vereadoras na Câmara Municipal aquilo que foi e será discutido neste seminário. Parabéns a todos, muito obrigado e bom dia. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também as presenças do Marcos Simval, secretário especial de comunicação, também do Nelson Domingues Pinto Jr., diretor-presidente da EcoUrbis. Ouviremos agora as palavras do senador da República, Alexandre Giordano. Bom dia a todos, senhores e senhores. Importantíssimo hoje esse evento, importantíssimo para o meio ambiente, para o futuro, nosso e dos nossos filhos, netos, e para o país que está no marco legal do senamento zero. Uma obrigatoriedade legal, cobrança da importância, da aplicabilidade, responsabilidade, e o mecanismo de remuneração previsto no artigo 35 da Política Nacional de Senamento Básico. A Prefeitura de São Paulo, contando com o nosso prefeito de São Paulo, preocupado com a necessidade de adequar os seus serviços às diretrizes no marco legal do senamento, a Prefeitura de São Paulo organiza esse seminário com o tema superindicado, visando colher subsídios à sua tomada de decisão. Muito importante discutir um contrato que foi fechado há 25 anos atrás da colete de resíduos urbanos de São Paulo, totalmente precário à nova realidade ambiental hoje do nosso país e da nossa cidade, que é o maior gerador de resíduos da América Latina. Então, a responsabilidade de São Paulo é imensa a dar exemplo ao nosso país inteiro e à América Latina. Obrigado a todos e parabéns, prefeito, pelo evento. Encerrando os pronunciamentos dessa sessão de abertura, nós ouviremos as palavras do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Bom dia a todos. Cumprimentar e agradecer também a presença, a contribuição do senador Jordando, do Pedro Maranhão, que é o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Obrigado, Pedro Maranhão. Tem tido sempre um diálogo muito importante com a Prefeitura de São Paulo, ao qual eu faço aqui meus agradecimentos. Ao desembargador Nogueira de Fenteler, que é integrante da Primeira Câmara Reservada de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado, desembargador. doutor José Eduardo Ismael Lutti, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado. Ao vereador Fábio Riva, que é o líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo. Em nome do Fábio Riva, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Eu vi o André Santos, o Paulo Frange e outros, se eu não vi, já me peço as minhas desculpas. também os secretários Rubens Rizek, secretário de Governo, que também tem uma vasta experiência na área de meio ambiente, foi secretário de meio ambiente do Estado. Ricardo Trípoli, secretário da Casa Civil, também vasta experiência na questão ambiental. Guilherme Bueno, secretário da Fazenda. Tiago Milim, nosso secretário de Esportes. Pinheiro Pedro, nosso secretário executivo de Mudanças Climáticas da Secretaria de Governo Municipal. Secretários executivos Diogo Iulepique. Fabrício Cobra, nosso secretário executivo de Gestão da Secretaria de Governo Municipal. Vitor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito. Ricardo Torres, diretor-presidente da agência SP Regula. Leonardo Dutra, líder de consultoria na área de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da Ernest Young para o Brasil. Doutora Marcela Ruda, do escritório do doutor Rubens Naves. O Guilherme Amorim, também. São pessoas que vão dar nossa contribuição. Teremos também o doutor Rubens Naves como palestrante nesse seminário. a todos os senhores, as senhoras, amigos da imprensa. Ficou muito curto o tempo. A gente está fazendo esse primeiro seminário. Evidentemente, até pela importância do tema, faremos outros eventos para poder aprimorar ainda mais essa discussão, que é de suma importância. mas queria fazer uma reflexão a todos com relação às responsabilidades dos agentes públicos. A gente tem aqui na cidade de São Paulo um compromisso muito sério com a questão ambiental. Nós, inclusive, nos candidatamos para receber, no ano que vem, a reunião de prefeitos do C40. Estaremos participando de todos os assuntos de interesse nacional e internacional que visem a questão ambiental. Sabemos da responsabilidade que a cidade de São Paulo, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes têm e, portanto, é de suma importância que a gente faça aqui esse debate para poder compartilhar com todos os setores acadêmico, judiciário, ministério público, os órgãos reguladores, governo federal, governo estadual, nosso próprio governo municipal, a sociedade, a imprensa, que é de suma importância da compreensão desse tema e a gente só vai conseguir ter avanços quando tivermos toda a sociedade a compreensão da necessidade do avanço tecnológico de enfrentar os desafios ambientais ou não. Nós temos dois caminhos muito claros para poder seguir daqui para frente. Ou a gente permanece como está sem conseguir dar grandes passos para poder ampliar a nossa coleta seletiva, a destinação do nosso lixo, que nós possamos ter ou não no futuro a utilização da quantidade de lixo arrecadado, coletado na cidade, transformá-lo em energia ou não. Isso depende de uma decisão nossa, de uma decisão única, exclusivamente do prefeito e é por isso esse seminário com vários atores de suma importância nesse processo. A gente sabe que quando você discute algum tema que tem um impacto relevante na sociedade, você pode ter algumas ações se mal compreendidas façam você parar ou andar para trás ou, se bem compreendidas, possam fazer com que você avance visando sempre o maior interesse, com o interesse da população. O que a população de São Paulo precisa? De uma boa destinação do seu lixo, de uma ampliação da coleta seletiva, de uma conscientização desse tema importantíssimo, não só aqui no município, mas um tema global. E a cidade, ela tem números impactantes que o que se faz na cidade de São Paulo evidentemente tem uma repercussão no nosso país de muita relevância até pela sua proporcionalidade com relação a tudo que tem na cidade, número de habitantes ou da geração dos resíduos sólidos. Só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui 16 mil agentes de limpeza, 11 mil em trabalho de barrição, 5 mil fazendo coleta, 5 mil agentes coletando o lixo na cidade de São Paulo todos os dias. É um grande exército. nós temos 17 mil quilômetros de vias públicas e aproximadamente 5 mil praças aonde é feita a coleta do lixo na cidade de São Paulo. 17 mil quilômetros. São três aterros sanitários que recebem os resíduos da capital, duas centrais de processamento de resíduos de saúde, duas centrais de triagem de materiais recicláveis, 120 ecopontos, que só agora, nesse ano, nós conseguimos incluir no recebimento dos ecopontos o gesso, que é um grande problema para a nossa cidade. Quando a gente fala de ecoponto 120, parece algo pequeno. Quando você coloca essa informação e trabalha ela no ponto de vista do que poderia acontecer, o que na verdade vem acontecendo quando você não tem um local para essa destinação, você coloca gesso, sofá, colchão, travesseiro, cachorro, mato, nos nossos córregos, nas nossas represas. Então, é uma questão de sobrevivência saudável a discussão desse tema e a responsabilidade não só do prefeito, queria deixar isso muito claro, não é só do prefeito, são de todos, do Legislativo, está aqui o Fábio Riva, do Poder Executivo, tanto do Governo Federal, Estadual, como Municipal, da imprensa, de ter a compreensão e fazer a mensagem ao cidadão da forma como a gente precisa fazer a conscientização e a formação da opinião desse tema, faço aqui, inclusive, um grande apelo à imprensa, da forma como nós vamos tratar desse assunto, nós vamos fazer desse assunto um tema para bater no prefeito ou vamos fazer desse assunto um tema para fazer atender o interesse da cidade de São Paulo. Isso é fundamental. Eu já vi algumas matérias falando que está definido o que a prefeitura vai fazer. Eu estou aqui afirmando, hoje, na quarta-feira, não está definido. Se nós não tivermos o apoio da sociedade, nós não vamos fazer alguma ação que vá colocada abaixo para ninguém uma decisão da prefeitura. Estamos colocando a responsabilidade de cada um, de todos, e eu espero, espero não, tenho certeza, que desse evento, Pedro Marião, a gente vai poder, inclusive, fazer com que a cidade de São Paulo reverbere para todos os municípios desse país a importância de tratar esse tema de uma forma não com visão política partidária ou com viés ideológico, mas com uma visão de sustentabilidade e de responsabilidade social. Então, eu queria agradecer demais a todos vocês que se propuseram a vir a esse seminário para podermos apresentar esse tema. Só para terem uma ideia, nós temos uma média de 10 mil toneladas de resíduo coletada diariamente na cidade de São Paulo. Todos os dias são 10 mil toneladas de resíduos coletados. Está sendo coletado? Está sendo coletado. Está se dando o destino correto? Estamos dando. Mas nós podemos melhorar. E creio que devemos melhorar. Que devemos fazer desse resíduo coletado uma destinação melhor do que é feito hoje. Que podemos fazer desse resíduo a produção de energia para que os nossos caminhões que coletam não utilizem o óleo diesel. 64% da emissão de gás carbônico na cidade são provenientes dos nossos veículos que circulam na cidade. se a gente utilizar desse produto para transformar em energia e temos os caminhões inclusive parte dos outros veículos até do transporte coletivo utilizando essa energia o quanto a gente não vai reduzir de emissão de poluentes na cidade. Nós lançamos agora recentemente o prefeito Bruno Copa fez um grande trabalho de elaboração do nosso plano municipal do clima o plan clima que infelizmente nós perdemos o Bruno dia 16 de maio e coube a mim depois fazer o lançamento mas um trabalho que o Bruno desenvolveu que ele defendia muito essa questão ambiental. Todos nós reconhecemos a importância que o prefeito Bruno Covas deu a esse tema. Então inclusive nós da prefeitura temos esse compromisso até com a memória do prefeito Bruno Covas de não desistirmos e de lutarmos vereador Fábio Riva para que nós tenhamos uma cidade mais saudável ecologicamente correta e que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida morando ou passando trabalhando por essa cidade. O desafio é grande tenho certeza que nós vamos poder ter aqui informações muito importantes e deixar um registro final de parabenizar o trabalho que foi feito na votação senador Jordano do marco regulatório do selamento básico que deu uma diretriz para todos os municípios da forma como a gente deve tratar esse tema. Nós temos uma responsabilidade muito grande estamos muito determinados a poder melhorar essa questão ambiental como por exemplo nosso plano de metas de reduzir em até 2030 50% da nossa emissão de gás de efeito estufa e zerar até 2050 um dos nossos planos de metas é alterar a nossa frota de quase 14 mil ônibus alterar em 20% dessa frota para veículos elétricos a bateria ou seja a cidade de São Paulo sempre na vanguarda está muito antenada nas questões de cuidar melhor da sua população de poder ter um ambiente melhor para poder se viver com a responsabilidade que lhe cabe portanto a capital mundial da vacinação sabe qual é? a capital mundial da vacina vocês estão na capital mundial da vacina a cidade de São Paulo é a cidade viradão André Santos que tem uma população consciente que sabe das suas responsabilidades que está avançando que é o terceiro maior orçamento desse país a gente precisa também contar com o apoio de todos vocês da sociedade civil da imprensa de todos os órgãos que eu citei aqui para podermos avançar na questão ambiental muito obrigado a todos por virem que nós temos um bom seminário desculpa ter me estendido tenham todos um bom seminário muito obrigado a todos nós gostaríamos de registrar e agradecer também a presença do secretário executivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Vicente Rossolia também do Carlos Silva Filho diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais neste momento a mesa será desfeita as autoridades irão para a primeira fileira peço que o senhor Pinheiro Pedro continue na mesa por gentileza e junto com ele aqui esteja também o diretor-presidente da agência SP Regula Ricardo Torres ou as ou as ou as ou as Obrigado. Eu não preciso apresentar absolutamente mais nada com referência à linha que nós vamos adotar neste seminário por parte da Prefeitura de São Paulo. Eu passaria já a palavra, porque eu já uso o ponto de vista, ao Ricardo Torres para as suas considerações iniciais e depois apresentaremos o Desmarador Nogueira de Pental. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos que estão neste momento, aqui nesta manhã, para debater tão importante assunto aqui do ponto de vista da Prefeitura Municipal de São Paulo. Parabenizar o prefeito Ricardo Nunes pela iniciativa. De fato, foi a ideia, a concepção e toda a organização propriamente do evento, com a autonomia que o prefeito nos deu aqui ao Pinheiro Pedro e a nós, para conduzir. Nosso papel aqui, como agente público, é conduzir a discussão, permitir que os palestrantes de hoje se manifestem, dizendo da relevância deste assunto, cuja discussão foi aberta já nos últimos dias, tendo em vista a obrigatoriedade de tratamento pelos municípios, em virtude do novo marco legal do saneamento, o assunto que vai ser bastante explorado aqui, a ideia de uma sustentabilidade econômico-financeira do sistema de custeio da limpeza urbana. Então, da nossa perspectiva, secretário Pedro Pedro, a ideia é ajudar no processo de moderação aqui para colher os subsídios ao fim e processá-los aqui no âmbito da municipalidade de São Paulo, para que, ao fim, ao cabo, o prefeito e os agentes envolvidos, os agentes públicos envolvidos nessa discussão, tomem as medidas necessárias e cabíveis. Então, eu acho que, não vou me estender também, o objetivo é deixar as pessoas que vieram para este propósito aqui, da perspectiva do judiciário, do Ministério Público, da academia, falarem a respeito do tema, para que a gente possa, com bons ouvidos, colher as impressões e dar sequência nesse debate, como determinou o senhor prefeito. Muito obrigado. Bom, o nosso primeiro palestrante é o desembargador José Elton Nogueira de Pentalha, do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Câmara Especial de Bem Ambiente, do Tribunal de Justiça, um operador do direito voltado para a questão ambiental, desde sempre, desde o início da década de 90, ainda magistrado em primeiro grau, foi um dos primeiros participantes da Comissão de Bem Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1991 e 1992. Portanto, acompanha essa questão já há muitos anos. Aliás, acredito que a primeira sentença no Estado de São Paulo, determinando o fechamento de aterro sanitário, acho que, se não me engano, em Bogi das Cruzes, e Voltafria, o aterro de Voltafria, que foi um norte para a jurisprudência do judiciário paulista, por referência à questão dos aterros sanitários, a exagição do lixo, foi do desembargador José Elton Nogueira de Pentalha. Então, para nós aqui é uma honra ter um personagem tão importante para o judiciário paulista aqui, nos brindando com o seu conhecimento, com o seu overview sobre essa questão. Como nós dissemos, é um primeiro seminário, então são as primeiras impressões que nós podemos ter de um poder tão importante que é o decisório para a resolução dos conflitos como judiciário paulista. Com a palavra, o desembargador Nogueira de Pentalha. Eu agradeço muitíssimo as palavras do doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, e o mérito de eu compor aquela comissão de meio ambiente é dele. Aliás, ele sempre agiu de forma muito temerária, seu prefeito, porque ele me convidou naquela época e me convidou hoje para falar perante a Vossa Excelência e as demais autoridades. Então, é a amizade e o coração franco e generoso dele que gere essas, que cria essas decisões. Sr. prefeito, eu gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar as demais autoridades, as pessoas de Vossa Excelência, e dizer que eu fiquei sumamente bem impressionado com a Vossa fala. E digo por quais razões. Primeiro que o senhor não abordou o Poder Judiciário, porque eu entendo por que não abordou o Poder Judiciário na Vossa fala. Porque o Poder Judiciário, ultimamente, parece aquela figura da esfígie, decifra-me ou devoro-te. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sair do ambiente judicial. Mas eu vou dizer para o senhor o seguinte. A primeira observação que me tocou fundo na Vossa fala é que Vossa Excelência não liga a solução dos problemas ambientais à mera gestão administrativa ou a fatores políticos institucionais, tais como relação com a Assembleia, relação com a Câmara dos Vereadores, relação com o mundo político, com a Vossa Excelência, o senador, exclusivamente. Todos eles fazem parte desse conceito de esforços para solucionar o meio ambiente. Mas a Vossa Excelência colocou peso na atividade da sociedade. E eu diria, senhor senador, que é a sociedade que vai resolver isso. Não somos nós, muito menos o Judiciário. Aliás, o Judiciário, quando desborda para o ativismo jurídico, ele é tomado por uma alucinação e faz bobagens. Então, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos um pouco de pudores, um pouco de pudor que nos retém um pouco em relação a esses ativismos jurídicos, jurisdicionais. Mas isso é outra história. Vossa Excelência está dizendo que a solução dos problemas ambientais e no que toca ao caso certo, que nós estamos tratando aqui, que é a lei do marco ambiental e de saneamento, tem a ver com a sociedade. Existe um filósofo chamado Roger Scruton, que escreveu um livro chamado Filosofia Verde. Muito interessante. O perfil dele é um pouco mais conservador. Mas ele diz exatamente o que o senhor está dizendo, e eu não quero atribuir ao senhor o timbre, a marca, a tarja de conservador, por causa da vossa fala. Mas ele diz o seguinte, os problemas ambientais passam necessariamente nas suas soluções pela sociedade, na sociedade. E ele esculpiu até um termo, Fernando, chamado oicofilia, amor pelo meio ambiente, oicofilia. E ele tomou várias considerações a partir da história do Reino Unido, ele é inglês, ele é britânico, da história da Alemanha, que desde o século XVIII tem leis de proteção ao meio ambiente e de outros países. E é isso que vai funcionar. E esse esforço que o senhor está convocando, e eu me sinto convocado como patriota e como paulista e paulistano a colaborar com isso, é fundamental. Porque nós temos alguns problemas, senhor prefeito. O senhor terá grandes desafios pela frente, o senhor me permitir alguns deles, discernir alguns deles. a partir da minha experiência constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo. O meio de financiamento do sistema todo. Porque essa lei criou o sistema de saneamento básico. Ela não só instituiu o marco, mas ela criou, senhor secretário, um sistema que está embutido na leitura estrutural do texto legal. Esse sistema, ele atribui meios de financiamento entre as reguladoras e o poder público, entre o poder público e as concessionadas, entre as não concessionadas, mas que prestam serviços. Existe uma série de problemas, de desafios, que serão enfrentados pela vossa gestão, pela Câmara dos Vereadores. Com toda a objetividade de um juiz, terá que sentar junto com o Poder Executivo, com o Ministério Público, eu lembro aqui, apesar do doutor Tucci, com o Ministério Público, até com a contribuição do judiciário, pela jurisprudência que nós já produzimos. Veja só, senhor prefeito. A CETESB, ela visita muitos foros de segundo grau do Tribunal de Justiça. Uma das matérias que é recorrente é a questão da taxa ou preço público para o licenciamento, talvez aqui alguns dos senhores já saibam dessa matéria, desse tema, licenciamento ambiental que é cobrado pelo sistema, pela CETESB. A natureza jurídica dessas cobranças é muito importante, que se for taxa, vai depender de legislação. Se for preço público, vai depender daquela estruturação histórica do movimento de preço por econometria para aquele serviço. E a lei fala exatamente, a lei não discerniu, não discriminou a diferença. Ela fala assim, as taxas, a lei do Marco, as taxas, as tarifas, cuja origem é do direito árabe, é uma palavra de origem árabe, as taxas são tarifas e preços públicos, as taxas, as tarifas e preços públicos, a lei repete a todo momento, a todo instante, o senhor secretário deve estar enfrentando talvez essa dificuldade, esses institutos. Uns são de direito tributário próprio, do CTN, do Código Tributário Nacional, outros não, são da gestão de vossa excelência. E se não houver uma engenharia estruturada na legislação municipal para resolver isso, vossa excelência terá dificuldades, porque a turma vai entrar com a ação mais cedo ou mais tarde. Eu sou favorável, pessoalmente, o desembargador aqui, a que se cobre a taxa, não há nenhuma objeção da minha parte, por exemplo, e se cobra, e, aliás, tem escrito no texto legal, não podemos fugir disso, tem que se cobrar a taxa, ou preço, ou valor, ou seja lá o que for. A CETESI tem perdido reiteradamente essas demandas, por quê? Porque ela está abatendo que os aumentos que ela impôs ao solicitante lá para uma obra qualquer, para uma licença de operação, são aumentos indevidos porque não provieram de lei, porque a natureza jurídica é de taxa. O que acontece com a CETESI, à exceção de uma divergência na própria turma jogadora, a CETESI tem perdido essas posições no tribunal. Então, se é tarifa ou preço público, essa é a discussão. Se for preço público, o aumento pode ser feito. E aí o solicitante arca com isso. Bom, esse é um dos aspectos. O outro aspecto, senhor prefeito, da experiência pessoal minha. Eu andei estudando com as misérias dos meus conhecimentos, umas soluções para esse tipo de problema do resíduo sólido. não circunscrevia a uma região, mas, de uma forma geral, seria no Brasil. Pessoalmente, eu acho que a solução que a V. Exª está alvitrando ou descortinando no futuro é a mais elogiável. Ou seja, a de nós, entre aspas, porque há muitos processos, queimarmos esse lixo, gerar energia, jogar essa energia para a rede e vender. Isso gera o quê? uma circulação de riquezas, da riqueza de quem fabrica o equipamento, da riqueza de quem opera o equipamento e mais, o mundo dos coletores, que são as pessoas, que são os verdadeiros heróis que recolhem esses lixos, vai ficar muito grato porque eles terão uma renda mais significativa se isso for instalado. Eu conheço, tive a oportunidade de conhecer, eu acho que foi a felicidade de conhecer uma dessas desses produtos que tem uma emissão quase próxima de zero e que está certificada e é um produto nacional. E o que eu acho curioso é que aqui no Brasil a gente parece que não dá valor para as nossas conquistas, os nossos trunfos. Então, senhor prefeito, para encerrar eu gostaria de comentar, me senti muito à vontade, eu me senti intelectualmente acolhido pelas ideias de vossa excelência e pela fala do senhor senador também sintonizado com o mesmo, na mesma modulação do senhor prefeito e a gente vê que não é nada, faz parte da estrutura intelectual dos senhores e resolveu o problema desse modo que é a forma que eu e muitos meus colegas nas câmaras de direito ambiental também elegem como solução. eu agradeço ao eminente advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro pelo voluntário de estar aqui e cumprimento vossas senhorias e peço desculpas por ter adiantado a minha fala por tão longo tempo. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Doutor Pedro Marinhão para fazer as suas considerações. Por favor. A secretaria nacional Pedro Marinhão tem um histórico na área de saneamento que data desde o início da discussão da gestão ambiental no Brasil. Foi o homem envolvido com a administração pública brasileira desde a década de 80, acho que desde o governo do Sardem se não antes bem antes desde o governo Montoro já trabalhou também com a questão do saneamento no estado de São Paulo portanto é um grande patrimônio da gestão ambiental e de saneamento público do Brasil e que hoje ocupa um cargo importantíssimo porque cumpre a ele a implementação do marco legal do saneamento hoje a nível federal. Então com a palavra o doutor Pedro Marinhão. Obrigado secretário obrigado também pelo convite obrigado prefeito pela iniciativa de discutir um tema tão relevante que hoje nós estamos debatendo ele no Brasil inteiro. Falar rapidamente aqui sobre o marco regulatório de saneamento de forma geral foi uma atitude correta do governo federal juntamente com o Congresso Nacional de realmente pôr o marco regulatório para votar no meio de uma pandemia enfrentando um corporativismo fortíssimo muita gente duvidando do marco regulatório que ia privatizar água água sagrada água na mercadoria e por aí vai vai privatizar vai virar chave privatizar e dessas coisas que tem no Brasil que nós chamamos de jabuticaba essa questão da lei pega a lei não pega a lei pegou viu desembargador a lei pegou e hoje está sendo um sucesso nós já fizemos já seis ou foi sete leilões a semana passada mesmo eu estava aqui na Bolsa de Valores de São Paulo fazendo um leilão do Amapá e o Amapá é uma questão simbólica por quê? porque todos nós conhecemos o Amapá e o Amapá é um estado pobre são 16 municípios e qual era a grande oposição para o marco regulatório de saneamento? a grande oposição é dizer vamos fazer das cidades ricas e vamos deixar as cidades pequenas sem saneamento vão largar porque a iniciativa privada eles não têm interesse e está demonstrando totalmente o contrário acabou do Amapá ser leiloado houve a concessão houve aproximadamente um bilhão de autorga um bilhão e três bilhões de investimentos em saneamento básico se a gente zerasse esse um bilhão de autorga o importante é o investimento no saneamento e esse dinheiro está à disposição está à disposição por quê? porque qualquer empresa que ganhe um leilão desse ela tem que demonstrar a capacidade de investimento dela então ela só participa se ela tiver aonde pegar esse dinheiro ela está no caixa o dinheiro? não, mas ela tem onde buscar ela tem capacidade de endividamento então não depende de OGU que é o Orçamento Geral da União não depende de medida provisória não depende de votação nem em Senado nem em Câmara esse dinheiro está à disposição então para nós a questão do Amapá de vez acaba com essa questão de dizer que só tem apetite pelas cidades grandes e as cidades pequenas vão ficar relegadas a segundo plano e vão ficar sem saneamento então isso a oposição que existia ainda eu acho que dessa vez ela realmente vai ter que se contentar e vibrar com o sucesso que é isso porque o que não pode acontecer é que nós estamos discutindo o 5G e o garoto na sua sala discutindo o 5G com o iPhone 10, 15, 20 sei lá como é o número abre a porta e tem um esgoto a cela passando ali na sua porta e dependendo de onde ele mora tem um lixão ali à vista então ele sai do século XXI e cai na época medieval isso é uma questão vexaminhosa e nós não temos que nos conformarmos com isso e temos que enfrentarmos e realmente o governo em parceria com o Congresso Nacional está aqui o nosso representante senador Jordano tem discutido muito com a gente isso nós estamos muito contentes que ele se dispôs a representar o saneamento básico no Senado Federal o que é muito importante para a gente então mais uma vez agradecer o senador de ter essa disposição procurou a gente nós não fomos procurar a falha nossa nós devíamos ter de procurar ele que nos procurou para dizer quero trabalhar a pauta do saneamento então isso é muito importante para nós porque isso ajuda cada vez mais então essa eu vou falando um pouco do saneamento básico geral situação brasileira então mais dois exemplos só que eu vou citar do sucesso que está sendo nós todos conhecemos o Rio de Janeiro eu costumo dizer lá no Rio brinco que o Rio de Janeiro não é um cartão postal brasileiro ou é um cartão postal brasileiro é um cartão postal mundial que se algum dia vier um marciano aqui um cara de Vênus de Marte da Lua ele vai querer conhecer o Rio de Janeiro e não pode estar o Rio de Janeiro com aquela questão de 50% da mais da população não ter esgoto tratado a Bahia ali na Baixada Fluminense a única cidade que tem esgoto tratado é a Niterói que está 94% tratado por quê? porque é iniciativa privada toda a Baixada Fluminense que tem um tratamento melhorzinho é Belfort Rocha com 12% o resto é 3%, 2% e zero então se não não atacarmos essa questão nunca vamos despoluir a Bahia de Guanabara e hoje com o leilão da CEDAI 29 bilhões de reais está à disposição para investir em saneamento básico em água e esgoto na Baixada Fluminense na região metropolitana do Rio de Janeiro isso sim isso vai despoluir a Bahia de Guanabara quantos de nós aqui não ouvimos já desde que eu cheguei em São Paulo eu não sou paulista sou do Maranhense do Maranhão mas já estou aqui há uns 40 anos estudei aqui em São Paulo e fiquei não ouvimos verbas e verbas para despoluir o Rio Tietê não adianta se não tratarmos esgoto de Guarulhos não adianta não tratarmos esgoto de São Paulo tem até um projeto agora lá do Rio Pinheiro muito interessante de performance eu estou até acreditando muito nesse projeto então é muito importante então se não houver a parceria do público e privado não adianta é enxugar gelo eu ando no Brasil inteiro eu discuto isso no Brasil inteiro e hoje graças a Deus os gestores a sociedade está muito mobilizada em discutir isso que antigamente não discutiam porque era até uma questão eu costumo dizer que é uma questão cultural obra enterrada não dá voto então ninguém se interessava em discutir saneamento básico desse país eu ouvi isso demais no interior do Maranhão não, não, imagina investir dinheiro ficando no chão e aí como é a pessoa não vê e graças a Deus isso está mudando tem gestores como o prefeito aqui acabou da fala do prefeito sensibilizado com essa questão e hoje em muitas cidades a pessoa tem orgulho de dizer a minha cidade é universalizada na minha cidade eu tenho 95% de água 98% eu tenho 90% de esgoto tratado ele diz isso com orgulho então mudou a discussão mudou o tema isso é muito importante para o setor então nós estamos muito contentes a lei pegou e está avançando assim e também para os nossos opositores opositores do marco do saneamento que é dizer ser um desastre ou fechar a empresa demitiva não fechou nenhuma empresa nós fizemos lá em Alagoas região metropolitana de Alagoas nós sabemos que é uma região muito pobre fizemos o leilão deu 2 bilhões de autórga e 3 bilhões de investimento esse dinheiro está à disposição 2 bilhões já está no cofre do estado para aplicar em outras coisas então não fechou a casal lá a empresa de saneamento de Alagoas ela vai vender água bruta então e por aí eu tenho vários exemplos pelo Brasil inteiro que estão acontecendo isso nós estamos muito otimistas para nós é muito gratificante porque nós estamos tratando de vidas nós estamos salvando vidas morrem 15 a 20 mil pessoas por ano com doenças originadas por falta de saneamento 700 mil pessoas por ano não com um emprego durante um dia por uma questão de saneamento e todo o trabalho feito disso além de ter todo o ganho da saúde tem o ganho de vidas salva vidas o saneamento salva essa que é a verdade e hoje nós estamos muito contentes além disso antes de eu entrar na questão do resíduo sólido da questão específica que nós vamos discutir aqui nós estamos trabalhando estava discutindo com o senador agora há pouco trabalhando com a frente parlamentar de saneamento com todas as entidades estou vendo o Carlos ali da Abrelp com todas as entidades da cadeia produtiva de saneamento todas as entidades CNI Fiesp Abimac Sinduscon Abicom Aesb todas que fazem parte da cadeia produtiva que é muito importante também essa questão a cadeia produtiva de saneamento 95% dela é nacionalizada nós não importamos nada 5% no máximo dependendo do projeto isso é importante por quê? porque você movimenta a economia desde o cavador de vala lá no interior do Amapá ao desenvolvedor de software aqui na região tecnológica na área de Campinas ali então isso é muito importante também e nós estamos trabalhando com essas entidades com a frente parlamentar com o congresso que o marco regulatório do saneamento seja o maior programa ambiental do Brasil e que ele participe da pauta da COP26 é um trabalho duro difícil por quê? porque nós não discutimos a questão ambiental urbana você não vê ninguém defendendo a questão ambiental urbana a questão ambiental urbana fica relegado a décimo plano você discute a floresta você não vê uma entidade dessa de ambientais brigando e xingando e reivindicando a questão ambiental urbana é por incrível que pareça agora na questão da floresta realmente a gente a discussão é grande qualquer desmatamento qualquer queimada que aconteça é repercussão no mundo inteiro mas morrer 15 mil pessoas não afeta em nada realmente e nós queremos o que com isso? dividir um pouco o foco trazer a pauta para a questão ambiental urbana que além de salvar a vida também tem um ganho ambiental muito grande diminui gás e efeito estufa que acabam diminui tudo no tratamento do esgoto e no tratamento do resíduo sólido dos aterros nós temos 3.200 lixões a céu aberto no país então se nós conseguirmos botar isso na pauta da COP26 é um avanço muito grande para o saneamento nós vamos dar visibilidade vamos botar o mundo para discutir a questão do saneamento básico brasileiro e daí nós vamos atrair investimentos muito dinheiro porque precisamos de muito dinheiro para universalizar o cálculo que a gente faz até 2033 é mais ou menos 700 bilhões de reais e está indo muito bem porque de dezembro para cá originado do saneamento entre a autorga e investimento já dá mais aproximadamente 70 bilhões de reais e vamos fazer vários outros leilões que não conseguimos ainda não fizemos a questão do resíduo solo estamos aí avançando nessa questão daqui a pouco já já eu vou eu vou explicar mas falando da questão do resíduo sólido eu quero parabenizar aqui o prefeito e secretário por trazer essa pauta apesar de ser lei mas no Brasil nós temos esses problemas hoje é lei tem que ter sustentabilidade o município não pode subsidiar o resíduo sólido o município não pode pagar para tirar da porta da minha casa aqui em São Paulo o lixo eu tenho que pagar por ele eu e toda a sociedade aqueles que não podem pagar tem a questão da tarifa social que está em todas as planilhas de custos de qualquer empresa que ganhe concessão tanto de água de esgoto de energia tem a tarifa social mas nós temos que custear não tem cabimento não tem sentido a cidade de São Paulo botar 2 bilhões e 200 milhões por ano na coleta e no manejo do resíduo sólido esse dinheiro tinha que ir para creche educação saúde mobilidade não tem sentido pagar isso não tem sentido pagar para tirar o lixo lá do Jardim Europa e quem paga termina pagando é o mais pobre porque ele produz menos lixo o daqui produz muito mais lixo e não paga nada não tem sentido a sociedade entende isso eu diria aqui para o prefeito que ele não tenha receio que as pessoas vão entender a partir do momento que ele estiver zerando a questão da creche de São Paulo zerando a questão das escolas não sei se ainda existe escola de lata em São Paulo antigamente isso era famoso acho que não tem mais não é vereador mas melhorando a unidade das escolas equipando melhor equipando melhor a saúde a sociedade entende são 2 bilhões aproximadamente 200 milhões por mês que vai eu não sei se o secretário de finanças está aqui mas ele sabe a pressão que é no tesouro municipal ele vai tirar essa despesa e a lei é muito clara o desembargador está aqui o procurador está aqui a lei diz o seguinte você não pode subsidiar se você subsidiar você está cometendo um crime de renúncia de receita que tem várias penalidades então não tem sentido eu pago água luz eu pago telefone celular eu pago tv a cabo eu pago internet eu tenho que pagar a destinação a guarnição coleta e a destinação do resíduo sólido não tem o prefeito está no caminho certo São Paulo está sendo vanguarda o que ele fala da questão ambiental é fundamental e nós hoje o aproveitamento do resíduo sólido é fenomenal histórico histórico agora em setembro vamos fazer o primeiro leilão de energia onde a origem da energia é o resíduo sólido nunca aconteceu isso no Brasil é a primeira vez estamos rezando para ser um sucesso porque daí você ter mais uma receita acessória na questão do resíduo sólido eu costumo dizer que daqui a 10 15 anos as pessoas estão batendo na porta dos prefeitos dizendo eu quero comprar todo o seu resíduo sólido e vão pagar por quê? porque é matéria-prima as tecnologias estão avançando cada dia você tem tecnologia mais avançada por aproveitamento a questão dos aterros vão ser para os rejeitos que precisam e vai ter rejeito então tem que ter o aterro as questões metropolitanas nas regiões metropolitanas do país hoje nós temos um problema sério São Paulo daqui a um tempo os aterros não tem mais condições de comportar a destinação desse resíduo sólido você vai botar daqui a 300, 400 quilômetros de distância vai botar aqui num trem e levar se não tiver o aproveitamento então isso que o prefeito falou da questão do aproveitamento de energia compostagem CDR combustível tem uma série de coisas que você pode aproveitar o resíduo sólido e isso vai ser muito importante isso vai diminuir a questão da tarifa diminuir a questão do volume nos aterros então São Paulo realmente está na vanguarda e é importante porque eu vim aqui não estava programado o prefeito convidou eu tinha outra programação hoje em Brasília mas resolvi ficar por quê? porque a importância e São Paulo fazendo isso serve de exemplo para o Brasil São Paulo é líder e tem que exercer essa liderança então para mim é importante eu sair no Paulo São Paulo está enfrentando está fazendo está aprovando hoje nós fazemos seminário em todo o Brasil discutindo o quê? sustentabilidade e regionalização onde envolvemos associação dos municípios a associação dos vereadores a secretaria estadual que lida com a questão do resíduo solo do estado as entidades do setor privado que também tem cooperado e nós temos uma cooperação além da gente discutir essas coisas nós fazemos um curso de capacitação para todas as prefeituras para os técnicos de como calcular tarifa como fazer consórcio todas essas questões que envolvem a questão do resíduo solo dia 14 prefeito nós vamos fazer em São Paulo aqui com o secretário Penido lá acho que no auditório da CETES dia 14 junto com a APM associação dos municípios e a União dos Vereadores do Estado de São Paulo eu acho que a gente tem cometido aí uma falha eu vi o desembargador falando eu lembrei de novo até anotei aqui que nós temos que envolver o Ministério Público o setor o judiciário muito importante ele participar dessas discussões dessa reunião é muito bom todo mundo se inteirar do assunto porque nós temos a questão dos órgãos que emite licença hoje nós temos um problema muito sério nessa questão é uma incoerência um confronto que a gente não sabe ainda o que resolveu e estamos discutindo eu estou chamando discussões diretas sobre isso não tem cabimento passar 3, 4 anos para dar uma licença de um aterro sanitário enquanto o lixão está céu aberto não tem justificativa você passar 2, 3 anos pedindo uma licença na estação de tratamento de esgoto enquanto o esgoto está poluindo o rio não tem cabimento isso nós temos que mudar isso só muda discutindo reunindo debatendo sem confrontação sem nada isso é chegando a solução mais correta e é isso que nós temos que fazer isso nós estamos fazendo nós estamos chamando essa discussão direta com os órgãos ambientais e mostrando fazendo ver a eles da importância de nós temos 120 mil quilômetros de rios com água comprometida 85 mil proibido total você captar água neles 85 mil quilômetros de rios não tem explicação então quando eu digo que o marco regulatório eu falo que o marco regulatório é o maior programa ambiental do mundo eu falo por causa disso porque você vai despoluir você vai tratar esgoto você vai zerar lixão eu estava agora em Itacaré na Bahia uma região lindíssima e eu mostrando falando com 15, 20 prefeitos não lembro quantos tinham discutindo resíduos sólidos hoje o gestor vamos lá discutir resíduos sólidos eu mostrando o ativo de vocês é isso aqui a natureza olha a coisa bela vocês vão depreciar esse ativo de vocês com lixão aqui no meio da Mata Atlântica se isso viralizar nas redes sociais as pessoas vão deixar de vir aqui por quê? porque você está tomando a natureza e daquele dia nós acertamos o encerramento do lixão de Itacaré o encerramento do lixão de Ilhéus e botar num aterro adequadamente correto ambientalmente instalado então essas coisas agora em Cuiabá a mesma coisa a questão do Pantanal e da Chapada dos Guimarães não tem sentido ter lixão eu digo prefeito prefeito de Cuiabá o prefeito de Cuiabá Manoel Moreira até do mesmo partido do prefeito aqui do MDB eu explicando para eles não quero resolver vamos resolver e estamos fazendo lá já reunindo as entidades estão nos ajudando nisso as entidades do resíduo sólido e nós vamos encerrar o lixão de lá e vamos fazer um aterro e o aproveitamento todos esses projetos que o governo federal está bancando financiando tem que ter o aproveitamento do lixo ele não pode só chegar e jogar lixo em aterro não tem que ter tem que ter estação de transporte tem que ter separação tem que ter a reciclagem tem que ter os projetos de energia tudo isso tem que estar junto acabou aquela de levar só jogar no aterro enterrando e espalhando enterrando e espalhando não hoje tem aproveitamento e esses aterro que já tem aqui mesmo em São Paulo eu tive a oportunidade de ver aqui em Caieiras um negócio monstruoso não é da Solvi tem energia já gera 30 megas de energia do biogás lá aqui no leilão tem um projeto aqui de Barueri que vai aproveitar o lixo também tem o projeto do Lara aqui em Mauá um aterro Lara em Mauá que também estão participando do leilão de energia então isso prefeito que o senhor estava falando do aproveitamento do resíduo solo nós temos que estreitar as nossas equipes a minha equipe lá da Secretaria da Secretaria de São Senador com a sua equipe para a gente aprofundar junto com as entidades junto com os órgãos ambientais principalmente com a área de regulação e a área de meio ambiente a gente aprofundar e ver os projetos e São Paulo sair na vanguarda os projetos realmente de aproveitamento do resíduo solo era isso que eu alocava para vocês mais uma vez parabenizar a iniciativa é muito importante para a questão do saneamento básico como um todo essas discussões porque só assim a sociedade vai entendendo o poder legislativo vai ter uma importância muito grande de discutir isso mas claramente de não ter medo de quebrar esses paradigmas de é mais um imposto não é mais um imposto gente você está tirando dinheiro de um lugar e de outro você está tirando a pressão lá do caixa da prefeitura para gastar com resíduo solo mas vai resolver o problema de creche de São Paulo vai resolver o problema de equipar mais as escolas fazer escola nova posto de saúde porque são 2 bilhões e 200 milhões então não tem sentido prefeito parabéns e estou à disposição e a gente cada vez mais acho que temos que estreitar essa nossa parceria e o nosso senador que é o nosso representante está aí para nos ajudar no parlamento e aos vereadores muito obrigado a todos e parabéns muito obrigado o secretário Pedro Maranhão é muito importante pode sentar lá muito importante e aí é inclusive o tempo estendido é absolutamente justificado porque afinal a implementação começa pelo governo federal antes de passar a palavra para o procurador de justiça Lutti com a sua permissão eu passaria a palavra virtualmente ao nosso secretário de estado da infraestrutura e meio ambiente o Marcos Penido que está online e que vai nos dar uma palavra ele está acompanhado o doutor Luiz Santoro que é o secretário executivo da secretaria de estado da infraestrutura e meio ambiente do governo do estado e também do chefe de gabinete da secretaria de estado Walter Rocha os três estão online já vão passar nas telas aqui a fala deles e apresentar então Marcos Penido por favor Marcos a palavra está com você muito obrigado primeiro é um prazer muito grande esse plano desse evento eu queria primeiro organizar o prefeito do Mundo pela iniciativa estão me ouvindo? agora sim fala um pouquinho mais alto então primeiro eu queria agradecer muito ao prefeito do Mundo pela autoridade de poder estar falando neste evento parabenizar a prefeitura de São Paulo porque como colocou o nosso secretário nacional nós estamos falando de salvar vidas esse é um tema muito bem colocado pelo nosso secretário estamos aqui salvando vidas aproveitar para saudar o nosso depredador Nogueira eu queria saudar o Rito Torres eu queria agradecer a parte que o tem tido conosco como estamos montando um evento aqui para tratar da questão dos resíduos só falando com todos os de São Paulo e falar agora com a capital com a cidade e estado como São Paulo que transforma providências necessárias de saber mas é uma é uma é um ato de coragem um ato de seriedade de São Paulo tem tratar a questão dos resíduos falar depois do Pedro Maranhão é muito difícil porque ele colocou muito bem a importância do marco legal na questão da saúde na questão da geração de emprego da dignidade que nós passamos para toda a população a partir do momento que fazemos o tratamento e é isso existe esse tema fundamental a quad ambiental urbana que nós precisamos sobreviver a atenção mais de 90% da população vive nas cidades então o que nós temos é a população que vive nas cidades e nós devemos atender a questão do tratamento de esgoto o marco legal vem colocando para nós toda a necessidade da universalização até 2003 mas acima de tudo tratar as prefeituras em bloco para não deixar ninguém muito bem colocado das oportunidades das oportunidades que geram mas o tema que eu preciso dar muita atenção saneamento durante muito tempo apenas água e esgoto agora precisamos olhar o saneamento do centro água esgoto drenagem de rios aplicar o preço do serviço público do recolhimento mais é do que fazer uma ajuda social a partir do momento que a prefeitura dos seus corpos o recurso para fazer o tratamento de desvôo de desvôo de desvôo recolhimento a sua deposição ela está prejudicando a população porque os resíduos sólidos geram a nossa casa cada um de nós geram o seu e essa e a prefeitura para que esse recurso que é aplicado nos resíduos sólidos seja aplicado naquilo que é agropecuário do serviço público que é saúde educação e segurança pública esse grande trabalho que deve ser feito com os recursos com os recursos dos impostos e o resíduo sólido tem que ser tratado como uma grande que deixe o problema e passar a ser a solução nos eternidades se nós fizemos todo o trabalho de separação ciclagem de cede de energia teremos oportunidade de leilões e transformar isso em uma nova geração em uma nova forma de empreendedorismo. Temos aqui a oportunidade, através do saneamento, de tratar de esgoto, gerarmos recursos, gerarmos trabalho e termos como produto a qualidade de vida das famílias. Temos aqui um projeto que atende uma bacia onde vivem 3 milhões de pessoas do projeto do novo Rio de Janeiro. Esse projeto é a joia da coroa do nosso governador João Dó, do governador Rodrigo Garcia. A do saneamento, nós vamos poder recuperar o rio, gerar a qualidade, mostrar que é possível para os nossos rios, para nós em grande oportunidade de gerar as áreas de lazer, de geração, de liquidização do nosso meio ambiente. O tema do saneamento básico precisa ir para a COP26, que é fundamental naquilo que é dentro da nossa corrida para o carbono zero. São o feito de assumir esses compromissos, de assumir com coragem esses discursos e dizer que o nosso governador João Dória assume também essa posição de, até 2050, garantir a equalização, a geração de carbono, de carbono, a neodidade tão sonhada em solução do governo do Estado de São Paulo e estamos a, junto com a Prefeitura, tomar todos os esforços, garantir o saneamento para a população de São Paulo e a melhorar a qualidade do Estado urbano e transformar o resíduo em uma grande oportunidade que teremos. Como está na frente, o orgulho de ver que esta semelhante foi plantada e gerará muitos recursos, muitas oportunidades. com a nossa secretaria, com o governo, com o prefeito, muito obrigado, primeiro, Maranhão, por todo o apoio, por agradecer a toda a equipe da Prefeitura pelo trabalho, o Gênio, por esse trabalho, e por toda a dedicação que existe na melhoria da qualidade das pessoas, sobre o Gênio e o Gênio, parabéns e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar junto nesse tão importante evento. Muito obrigado, doutor Marcos Penido, pela sua importante participação e queria agradecer profundamente as suas palavras e o apoio que a Secretaria de Estado e a Infraestrutura do Meio Ambiente, o governo do Estado de São Paulo, presta e prestará, continuará prestando à Prefeitura de São Paulo. Queria passar agora a palavra e chamar à mesa o nosso procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, o doutor José Eduardo Ismael Lutti, que é um dos expoentes na área de resíduos sólidos e de meio ambiente do Ministério Público brasileiro. Foi vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público e Meio Ambiente, membro emérico do Instituto Direito Público do Planeta Verde e um colaborador em várias oportunidades para a formulação e modulação dos marcos legais relacionados ao saneamento, inclusive com passagem já pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com o adjunto. Aliás, falando nisso, nós temos aqui, em nossa Prefeitura, dois ex-secretários de meio ambiente do Estado, que é muito importante, que é o secretário Rizek e o secretário Ricardo Trípoli. Então, estamos bem agraciados no que tange a questão da justiça ambiental no Estado de São Paulo. Eu queria passar a palavra, então, ao doutor José Eduardo Ismael Lutti. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer o nosso secretário de Mudanças Climáticas, Antônio Pinheiro Pedro. Como o desembargador falou, é uma temeridade nos convidar, enfim. Eu agradeço imensamente, agradeço ao prefeito o convite. Quero dizer, já de plano, que fiquei também impressionado com as suas palavras. Conhecia o ex-prefeito Bruno Covas, era amigo pessoal, e, com certeza, o senhor vai dar continuidade às ideias progressistas do Bruno Covas. Quero dizer também que esse seminário demonstra a coragem de trazer a público um debate extremamente importante. Diferentemente do que o Marcos Penido disse, falar depois de Pedro Moira Aranhão, falar depois de desembargador, falar depois do Marcos Penido, é fácil, porque praticamente tudo já foi dito. Eu gostaria só de fazer uma forma um pouquinho mais didática, prefeito, por conta de ter... Hoje, como está sendo transmitido, muita gente não entende exatamente o que vem a ser saneamento básico. Pensa em saneamento básico como sendo só o tratamento de esgoto. Hoje, uma grande maioria de vocês que estão presentes sabe que saneamento básico envolve a oferta de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário, limpeza urbana, tratamento e gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana. Tudo isso é saneamento básico. E hoje nós estamos falando de uma dessas vertentes que vem a ser a limpeza pública e coleta e destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos. Falar da lei da política nacional de resíduos sólidos é uma tarefa complexa, porque é uma lei complexa e nós vamos nos ater aqui a um ponto específico que é a sustentabilidade econômica e financeira. Essa sustentabilidade econômica financeira, ao tratarmos desse assunto, nós estamos implicitamente tratando daquilo que já está no artigo terceiro da Constituição Federal que vem a ser os objetivos da República Federativa. Ao tratar desse assunto, nós vamos estar tratando pelo menos de dois temas lá elencados, que é construir uma sociedade justa e solidária. e nós vamos ir um pouco mais à frente e dizer por que ao tratar de resíduos sólidos, tratar da cobrança pelos serviços de resíduos sólidos, é falar de uma sociedade justa. e, por outro lado, também um outro objetivo que é, também envolve essa questão, é a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais, como o Pedro Maranhão já trouxe aqui em algumas linhas do que ele falou. Quando falo em responsabilidade, a lei estabelece a responsabilidade e ela estabelece que quem é o titular da gestão do resíduo sólido. Ela estabelece que os municípios do Distrito Federal, nos interesses locais, eles são os responsáveis, eles são os titulares dos serviços públicos de saneamento. E não só titulares, a lei estabelece que os municípios, eles devem organizar e prestar esses serviços, seja diretamente ou por concessão. E, quando a gente fala em município, titularidade de serviço público, nós estamos falando do município, que nada mais é do que é o poder executivo e, em última palavra, nós estamos falando da responsabilidade específica do prefeito. isso é o que a lei fala. Quando fala da titularidade do serviço público, ela está dizendo que o titular é o poder executivo e, em última instância, é o prefeito do município. O desembargador já nos falou aqui da forma como vem permeado dentro da lei da Política Nacional de Saneamento Básico, que é uma lei, e outra lei que é dos resíduos sólidos. essas duas leis, elas são complexas porque elas têm alguns pilares, e um dos pilares, que é um dos mais importantes, é a sustentabilidade econômica, financeira da prestação desse serviço. E, no artigo 29 da Política Nacional, é absolutamente claro e cristalino que os serviços públicos de saneamento, dentre eles, o de resíduos sólidos, terá sustentabilidade econômica, financeira, assegurada por meio de remuneração pela cobrança de serviços. E, quando fala cobrança de serviços, a lei estabelece que a limpeza urbana, um desses serviços, que é resíduos sólidos, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, terá a cobrança na forma de taxas, tarifas e preços públicos. A lei é específica que deve ter, deve ter taxas, tarifas ou preços públicos. E, ainda, esse artigo 29 estabelece que uma das, duas das diretrizes da cobrança é a inibição do consumo do superfluo, uma das coisas que o prefeito já colocou, que é a quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente na cidade de São Paulo é uma coisa assustadora. Nós precisamos, de alguma forma, mostrar para a sociedade que isso tem um custo. Porque é muito fácil colocar o saquinho de lixo na porta de casa e a prefeitura vai lá e recolhe e você não sabe como foi aquela mágica e também não procura saber como foi aquela mágica de desaparecimento do seu resíduo. e outra diretriz é a recuperação dos custos incorridos na prestação desse serviço. Isso é importante para a sustentabilidade econômica. E já trazia aí, desde 2007, na política nacional, que os objetivos da política nacional é a adoção de mecanismos gerenciais econômicos que assegurem a recuperação dos custos de serviços prestados, como forma de garantir a sustentabilidade. Então, é isso tudo, está mostrando que as leis, ambas as leis, política nacional de resíduos sólidos, estão permeadas, estão recheadas de determinações de que o serviço de limpeza urbana e coleta e destinação de resíduos domésticos deve ter, necessariamente, uma sustentabilidade econômica financeira. a solução e não é só isso. além dessas diretrizes, desses objetivos, dessas determinações, nós temos ainda, dentro da lei, um dispositivo extremamente importante. De nada adianta isso tudo se o contrato de concessão não tiver validade. E para que ele tenha validade, e aí, provavelmente, vai explodir lá na mão do desembargador essa discussão, o contrato só vai ter validade se tiver previamente um estudo que comprove a viabilidade técnica e o nome financeiro dos serviços prestados. Mas não é só um estudo prévio que exige a lei. Ela estabelece no artigo 11 que as condições de validade dos contratos têm por objeto a prestação de serviços de saneamento básico nos casos de serviços prestados mediante contrato de concessão, eles deverão, deverão, a lei fala, deverão prever, é obrigatório prever o contrato as condições de sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro das prestações de serviços, incluindo o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas. Mas, tem que ter, prever a sistemática de reajuste e revisão de taxas e tarifas. E por que isso? É um sistema que tem que ser transparente, a sociedade tem que saber onde vai o dinheiro dela. Aquela mágica que eu disse inicialmente, ela sai de algum lugar, ela sai do IPTU, ela sai de outro imposto, ela não sai do nada. E esses custos a sociedade não tem como fiscalizar. E também outra coisa que está muito bem explícita na lei, que a lei de resíduos sólidos de saneamento baixo exige o controle social. E o controle social se faz através de transparência e informações. então, senhor prefeito, trata-se, na verdade, de um favor para a sociedade, a instituição de uma tarifa, de uma taxa, e de uma forma transparente de como ela é cobrada e de como ela é composta. E mais, a sistemática dos reajustes e revisões dessas taxas, porque isso aí vai implicar na fiscalização pela agência reguladora. Então, isso tem que ser previsto no contrato para que o contrato tenha validade. E, mais importante, que é a proposta dessa remessa à Câmara Municipal para discutir, debater abertamente em nome da sociedade esse tema, é que eles terão também a possibilidade de instituir a política de subsídios para os mais pobres, que nem o Pedro Maranhão já nos colocou inicialmente. E aí, senhor prefeito, e aí, voltando lá no início, quando eu falo que em última análise o titular do serviço público é o prefeito, porque nesses últimos dez anos da vigência da lei, nós tivemos aí, digamos, um grande número de prefeitos que já passaram pelos cargos agindo de forma omissa nessas determinações que a lei colocou, não menos importante do que isso, a necessidade de ser transparente. E, diante dessa missão, levou ao Congresso Nacional, o ano de 2019, 2020, a nova edição de um ajuste nessa legislação. e ela traz o parágrafo segundo do artigo 35, que estabelece que a omissão dos prefeitos daqui para frente no encaminhamento de uma proposta legislativa de instituição de taxas e tarifas, ela em si, o prefeito passará a incidir na lei de responsabilidade fiscal e, que nem diz o Pedro, e a omissão nisso aí constitui crime, a não ser que esteja justificado por uma série de atitudes constantes da lei de responsabilidade fiscal, que nós sabemos que isso já não foi previsto no ano passado para a lei de diretrizes orçamentárias desse ano. E isso é uma das formas que exige a lei de responsabilidade fiscal que deveria ser feita. Uma previsão do que deixou de ser arrecadado, uma previsão do impacto disso aí na lei de diretrizes orçamentárias. E aí, mais uma série de outras exigências postas pela lei e, além de tudo, as penalidades por essa omissão. Então, fazendo aqui, trazendo uma passagem da lei da responsabilidade fiscal, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de metas e resultado entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita. Então, prefeito, mais uma vez, eu parabenizo pela coragem de trazer a baila essa discussão e, repito, a propositura, o encaminhamento de uma mensagem para o debate na Câmara Municipal, instituição de uma lei que estabeleça taxas ou tarifas para a cobrança do serviço, ela é um favor que o senhor está fazendo à sociedade, porque os mais pobres deixarão de pagar para o serviço que os mais ricos utilizam um excesso e os mais ricos passarão a ter consciência do seu consumo inconsciente. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ismael Lutti. Acho que isso mostra que a gente está no caminho certo e que conta com o apoio institucional para muito além. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, acho que o deputado Arnaldo Jardim acho que ainda não está a posto, está se conectando. Então, enquanto ele se conecta, nós vamos fazer uma inversão. Queria aproveitar a oportunidade e cumprimentar os vereadores que se encontram online assistindo o evento. Eu faço na figura do nosso líder de governo, o vereador Riva, e eu vejo aqui também o Paulo Fange que está aqui conosco também, o nosso vice-líder que está aqui também, mas os nossos vereadores também estão lá online assistindo este evento. Posto uma integração forte da Câmara de Vereadores com a questão e o engajamento público nesse problema. Aliás, como muito bem ressaltado pelo doutor Lutti na sua fala. Faço aí, então, a palavra ao Head de Sustentabilidade da consultoria Ernst Young, o doutor Leonardo Dutton, pode vir aqui ocupar o espaço. Obrigado. Obrigado. Bom dia, boa tarde já a todos. Queria cumprimentar a Prefeitura da cidade de São Paulo, parabenizar pelo debate, cumprimentar na pessoa do prefeito Ricardo Nunes, a todas as demais autoridades presentes, eu acho que demonstra a relevância que o assunto tem, registrar meu agradecimento ao doutor Ricardo Torres pelo convite. E o que eu vou apresentar hoje aqui é um estudo que a Ernst Young fez, em maio, foi publicado em maio de 2019, que trata justamente da sustentabilidade financeira da gestão de resíduos sólidos urbanos. Bom, eu não sei se a gente vai ter o visual ou não. Acho que a visualização vai ser difícil, porque aquela explosão que nós ouvimos foi justamente do projetor. então, se for possível passar por palavras, nós agradeceríamos. E aí, pediríamos a disponibilização da apresentação, se possível. Obrigado. Bom, só importante ressaltar que esse estudo, como eu disse, foi feito em maio de 2019, portanto, os dados que nós utilizamos foram relativos a 2018 para trás. A pesquisa foi feita com dados públicos disponíveis, portanto, a conclusão do estudo é fruto da análise desses dados, não representa uma opinião da Ernest Young sobre o tema. O escopo do trabalho abordou 12 países, dentre eles Estados Unidos, Japão, alguns da Europa e seis cidades brasileiras. E a gente buscou analisar boas práticas de gestão de resíduos sólidos e da arrecadação específica para custeio desse processo. o estudo abre com um princípio que já está consagrado na legislação ambiental brasileira, que é o princípio do poluidor pagador. Esse princípio vem muito de encontro com o que foi dito aqui. O custo para a gestão de qualquer externalidade ambiental vai existir independente da arrecadação específica. E a qualidade de vida da população é diretamente proporcional ao custeio, à qualidade desse meio ambiente onde ela vive. Então, acho que esse é um primeiro ponto que o estudo traz. O pagamento por um serviço colocado à disposição ou de preservação ou de mitigação de questões ambientais ele é importante. Um outro aspecto que a gente verificou como boas práticas nas cidades é o caráter educacional que a arrecadação específica traz. A gente mapeou alguns exemplos de cidades que trabalharam com educação ambiental atingindo índices de 30% de reciclagem, por exemplo, e depois da implementação da taxa chegaram a 70% de índices de reciclagem. Então, a arrecadação específica tem também um caráter educacional e cultural muito forte. Esse princípio do poluidor pagador já vem desde a década de 70 e muitos países, inclusive a cidade de São Paulo, naquela época, na década de 70, já adotavam a cobrança por questões relacionadas à coleta de resíduos. Mas muitos outros aderiram só depois. Uma das coisas que o estrudo mostra é que, quando São Paulo adotou... Ah, tá bom, já está projetado. Obrigado. Pode passar o próximo. Próximo, por favor. Próximo. Aí. Bom, o que o gráfico mostra para a gente é que, no período onde a gente teve a adoção da coleta, da adoção da taxa de coleta entre 2003 e 2005, a gente nota, e aqui está falando especificamente sobre resíduo domiciliar, a gente nota uma redução do volume em toneladas por ano, que é o que mostra aí no eixo vertical, houve uma redução desse volume. E depois, com a extinção da taxa em 2006, esse volume volta a reduzir, volta a aumentar. Então, é claramente a correlação que existe entre a arrecadação específica e a redução da geração. Próximo, por favor. Bom, esse gráfico mostra as regiões do país em percentual que adotaram a arrecadação específica e a correlação direta disso com a destinação e reciclagem. Então, se a gente olhar, por exemplo, no Sudeste, a gente já tem um percentual de pouco mais de 40% de arrecadação específica e a destinação correta chegando a mais de 56%, com uma taxa de reciclagem de mais de 4%, que ainda é uma taxa muito baixa. Em países subdesenvolvidos, a taxa de reciclagem gira em torno de 7% a 8% e em países desenvolvidos mais de 30% em alguns casos. Próximo, por favor. Bom, esse outro gráfico mostra, do lado esquerdo, os municípios que já adotam a arrecadação específica e as faixas que cobrem o custo total no país. A gente tem hoje um pouco mais de 41% de municípios no Brasil, isso são dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, pouco mais de 3.400 municípios mapeados e a gente vê aqui no gráfico do lado esquerdo as faixas de arrecadação em relação ao custo total do serviço. E do lado direito, a destinação inadequada, ou seja, marcado em vermelho, os municípios que têm destinação inadequada de resíduos. e a gente vê que um é praticamente o negativo do outro. Então, novamente, reforça a ideia de que a arrecadação específica gera a coleta adequada. Próximo, por favor. Bom, um outro aspecto importante que a gente nota é o tipo de tarifa que é cobrada, porque ela pode ser fixa ou proporcional. A cidade de Taipei é trazida no estudo também e ela, no começo da década de 90, até o final da década de 90, adotava uma tarifa fixa e, a partir de 2000, ela começou a adotar uma tarifa proporcional, conforme o uso. E ela conseguiu reduzir pela metade a geração de resíduos domiciliares. Então, aqui também existe uma conclusão do estudo muito importante, que é o fato da percepção do usuário em relação ao que ele está pagando. Da mesma maneira que a gente entende que o nosso comportamento de consumo em relação a uma conta de energia reduz o custo, as experiências internacionais mostram que mostrar para a população que o comportamento dela também reduz o custo, gera a redução do volume de resíduos. E um outro ponto importante é que esse custeio, quer dizer, esses investimentos precisam ser feitos, a gente falou aqui sobre cogeração a partir do lixo, a gente falou sobre reciclagem, a gente falou sobre impactos na saúde da população em função de gestão de resíduos sólidos urbanos, quer dizer, é importante entender que conforme um centro urbano se expande, você tem conflitos territoriais, quer dizer, a área de resíduo para você dispor de maneira final, compete com a própria expansão da cidade e esses custos vão aumentando ao longo do tempo. Portanto, esses investimentos precisam ser feitos. E quanto mais a população percebe que esse custo está associado ao seu comportamento, mais otimizado fica esse custo. Portanto, também é possível prever que a arrecadação específica gera a longo prazo também uma diminuição do que está sendo cobrado na conta do cidadão. Bom, eu não queria me estender muito no tempo, o estudo está disponível no site do Celur, que foi para quem a gente fez o estudo, aqui eu registro também o meu agradecimento à equipe do Celur, e lá tem todos os dados detalhados sobre isso. e eu me coloco à disposição caso vocês queiram debater mais outros detalhes dos números que a gente levantou. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo Dutta. Agora nós teríamos mais duas apresentações, mas eu gostaria de consultar se o deputado federal Arnaldo Jardim está em condições de falar. O professor Rubens Naves já está online, então? Parece que o nosso queridíssimo deputado Arnaldo Jardim houve um problema técnico, não conseguiram contactá-lo a tempo, conectá-lo adequadamente. mas então queria consultar se o professor Rubens Naves então, ótimo. O professor Rubens Naves não dispensa até a apresentação, ele é parte integrante do saneamento básico de São Paulo desde antes da Sabesp ser organizada. Portanto, é um dos operadores do direito mais respeitáveis e mais gabaritados para falar de todo o histórico da questão do saneamento ambiental e justamente da busca pela formatação do preço e da tarifa do saneamento básico no estado de São Paulo e no Brasil. E agora vai dar esses conhecimentos empresários e conhecimentos também com referência à nossa questão relacionada à remuneração pelo serviço de gestão dos resíduos sólidos urbanos. Hoje, finalmente conectado com o saneamento básico por força da lei e do marco legal. Então, gostaria de passar a palavra ao nosso querido professor Rubens Naves, que já deve se encontrar online e que deve então se pronunciar. Com a palavra ao professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Na pessoa do prefeito Ricardo Nunes, eu cumprimento então a todas as autoridades presentes e cumprimento também a todos os senhores e as senhoras e, em especial, todos aqueles que estão por meio online nos assistindo. a mensagem inicial e inaugural desse nosso encontro do prefeito Ricardo Nunes me comemoveu sobremaneira. o prefeito antes de mais nada se coloca com um agente público com uma grande disposição para com o diálogo. O diálogo em torno do novo marco legal do saneamento em especial na questão da discussão do tratamento e a faixa é tão importante essa questão do diálogo e aqui eu me reporto a uma questão muito importante na década do final da década de 80 a década de 90 uma discussão sobre o projeto do tema de gerenciamento do lixo em São Paulo. O CIGIL foi contratado uma empresa para a sua efetivação e essa contratação por questões políticas ideológicas à época foi contestada e nós tivemos então um processo perante o sistema judiciário de São Paulo em primeira instância e em segunda instância em primeira instância se conseguiu uma 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 eliminar e portanto a questão do lixo em São Paulo a partir da suspensão dessa contratação ela demorou dois anos até que o tribunal restabeleceu a condição de contratação para aquela empresa que iria cuidar então do gerenciamento do lixo em São Paulo portanto a ausência desse debate a ausência desse diálogo que o prefeito anunciou traz danos e o desembargador aqui presente pode atestar isso que a ausência do diálogo traz danos também no que diz respeito a judicialização de questões dentro da nossa área metropolitana no que diz respeito ao relacionamento do estado de São Paulo com as prefeituras das regiões metropolitana e foi lembrado aqui a questão da despoluição do rio Tietê quer dizer essa despoluição do rio Tietê foi lembrado aqui que ela sofre um atraso quase que histórico e que é muito importante a gente ter presente também essa situação porque ela evidencia que sem um diálogo entre as unidades da federação sem diálogo entre o Estado e mesmo com a União não temos a justiça de questões por exemplo a questão tarifária no peito a água e esgoto foi uma questão ou mais de um ano o sistema judiciário de São Paulo e finalmente vamos dizer recentemente se tem um acordo pela Sabespa o governo do estado com os municípios de Guarulhos de Santo André e de Mauá que deu pôs fim a uma judicião de mais de 20 anos e finalmente há hoje uma situação pacificada dentro da região metropolitana de São Paulo no que diz respeito ao saneamento básico eu destaco também na fala do prefeito Reiki essa essa sabedoria mesmo diz respeito à necessidade de você incorporar a sociedade civil nesse diálogo no que diz respeito à promoção do saneamento básico na cidade e principalmente algo com as áreas sofridas as áreas de periferia as áreas em que vamos dizer por ausência de saneamento básico nós temos também questões topográficas nós temos uma situação de muito difícil resolução então a incorporação do diálogo com essas comunidades com esses movimentos sociais e as organizações da sociedade civil que atuam nessas regiões é fundamental para que a gente possa avançar no que diz respeito a implementação do que nós chamamos de saneamento para todos eu acho que se tem um comum aqui nesse debate é que todos nós queremos que o saneamento avance que o saneamento seja uma conquista de todos os brasileiros porque nós sabemos que essa pandemia ela iluminou toda essa do saneamento básico inclusive com a questão dos resíduos sólidos também na medida em que o panorama do Brasil do saneamento básico foi escancarado para toda a nossa sociedade 35 milhões de água tratada 104 milhões excesso a coleta do esgoto metade da coleta de esgoto ainda não é tratada mais da metade dos municípios não tem um plano municipal de saneamento veja que é uma situação dramática mesmo se a gente for considerar o Brasil como um todo e essa situação nós temos em São Paulo graças a uma evolução que nós tivemos aqui graças a investimento nessa área de saneamento básico uma situação diferenciada nós temos um atento no que diz respeito ao tratamento de água e ao desgoto sanitário extremamente privilegiado mas existem bolsões extremamente significativas de pobreza e aí a mensagem do prefeito ela também chama atenção para essa necessidade premente de o saneamento básico ser tratado como um conceito amplo quer dizer um conceito que diz respeito a dois aspectos a duas faces a primeira face é uma face com um direito fundamental um direito humano que todo cidadão tem por força inclusive de tratados internacionais e por força da nossa constituição o direito de pleitear de requerer inclusive de tomar medidas judiciais para que ele para que seja atendido então esse direito ao saneamento básico é algo insto ao ser humano que habita um determinado determinado e no caso de São Paulo a gente tem também e no caso do saneamento básico como um todo uma outra face que é uma face do saneamento é serviço público e já foi lembrado aqui com o serviço o saneamento pode ser realizado diretamente pelo poder público ou compartilhado no caso de regiões metropolitanas de micro-regiões ou aglomerações urbanas econômicas por força de uma lei estadual então nós temos nessa outra dimensão um aspecto econômico fundamental quer dizer que a ação para trazer esse direito tornar esse direito fundamental conectado com o direito da saúde conectado ao direito também previsto constitucionalmente o direito a um meio ambiente equilibrado esse direito para ser atendido ele precisa de atividade econômica e isso essa atividade econômica que diz respeito ao tratamento dos resíduos sólidos ele tem hoje é o núcleo do nosso nosso debate aqui a questão que eu coloco que a questão que o nosso debate é muito rico e eu aprendi muito hoje não só com o desembargador Nogueira de Pata mas também em especial com o nosso procurador e representante do Ministério Público que José Eduardo Ismael Lutz ele de uma forma didática ele praticamente ele traz para o nosso debate toda a legislação o sistema jurídico que trata dos resíduos sólidos é nada a acrescentar quer dizer com exceção de que o novo marco legal ele traz para a questão do saneamento básico um ator extremamente importante hoje com urgência nacional de águas e agora de saneamento básico também que deverá nos termos da legislação que foi aprovada regular toda essa atividade na área do saneamento regular através do que eles chamam normas referenciais essas normas referenciais são normas que buscam efetivar aquelas diretrizes nacionais sobre o saneamento básico já vem a longo tempo sendo discutida pelo congresso nacional primeira lei por volta do ano de 2007 e agora a gente tem um marco legal que altera essa lei portanto essas normas referenciais a primeira norma baixada pela pela ANA ela praticamente reproduz os conceitos fundamentais e os aspectos que foram aqui muito bem ressaltados pelo pelo muito bem então a gente tem aí um regime extremamente importante no trato da questão do saneamento básico e esse regime trazendo para São Paulo ele se funda e aí a felicidade da colocação do prefeito quando ele assume a responsabilidade e a importância dos agentes públicos nesse complexo que necessita efetivamente de uma articulação assim muito poderosa para a gente poder avançar no que diz respeito ao saneamento básico então a pergunta que eu acrescento nesse nosso debate de manhã é o seguinte o cidadão não mora na União como lembra que foi reclamado e foi anunciado aqui ele não mora na União tampouco ele não mora no Estado membro mora no município foi lembrado aqui o antigo governador Franco Montoro que nos aponta o fato de que o enfrentamento das desigualdades no tema do saneamento deve se dar numa ótica territorial então a importância dessa ótica territorial e a importância é que vamos dizer o tratamento por todos os setores envolvidos na área do saneamento básico tem que ser articulado tem que ser integrado assim é que essas regiões mais vulneráveis etc com certeza tem problemas muito sérios de saúde foi lembrado aqui a questão da educação lembrado a questão do meio ambiente a questão da segurança pública e a questão fundamental e importantíssima da educação ambiental num recente debate feito em torno do novo plano diretor de São Paulo que está sendo revisitado por uma eventual revisão feita pelo Sinaenco que é uma das organizações da sociedade civil que vem também debatendo essa questão do plano diretor de São Paulo a questão da relação de todas as intervenções dos órgãos responsáveis pela política habitacional órgãos responsáveis pela área do saneamento propriamente dita a questão da água do esgoto como a Sabesp e essa questão toda de tratamento direto pela prefeitura e dos resíduos sólidos e também das drenagens etc todo esse complexo necessita ter uma ação unificadora e aí a importância da prefeitura e a importância do prefeito como já foi salientado aqui na articulação dessas políticas então uma mensagem que eu acho que é complementar e já inserida em várias manifestações aqui é essa essa mensagem da necessidade de uma articulação de uma integração de todas essas políticas envolvendo inclusive entes interfederativos como nós acabamos de ver aqui a intervenção do secretário do meio ambiente do PENIDO do governo do estado de São Paulo que muito bem tentou essa questão da articulação e da cooperação do estado com o município então a construção dessas políticas públicas de grande porte no que diz respeito ao saneamento nós temos hoje uma situação de um debate que o novo marco legal do saneamento ele está submetido por direta de inconstitucionalidade proposta de partidos políticos organizações da sociedade civil como a SEMA etc submetida ao Supremo Federal é importante momento que o tribunal lance luzes sobre a importância primeiro sobre o funcionamento nessa área do saneamento básico do sistema federativo dos princípios federativos brasileiros qualquer normatização qualquer ação tem que se adequar ao que diz a Constituição Federal se adequar ao pacto social de 1828 então tem uma responsabilidade muito grande hoje no que diz respeito também à questão da titularidade e da competência dos responsáveis pelos prefeitos dos governadores etc no que diz respeito do estabelecimento dessa responsabilidade como foi salientado aqui pela articulação em torno do saneamento básico o prefeito tem o direito a uma comunidade uma sociedade quer ela seja um município pequeno seja uma megalópolis como essa que nós vivemos quer dizer o prefeito tem o direito de escolher quer dizer ele pode escolher um agente privado para ser um concessionário e ele pode escolher um agente público quer dizer como vamos dizer então o questionamento feito pelo marco legal quer dizer a extinção do chamado contrato de programa é uma reflexão sob a luz dessa responsabilidade dos agentes públicos e não se pode alegar aqui que se trata assim de uma preferência por um sistema público ou privado não nós devemos ter uma atitude mais pragmática no sentido de que cabe a comunidade cabe uma região como a região metropolitana de São Paulo escolher efetivamente qual é o seu prestador qual é a sua funcionária que deverá ser excluída e em São Paulo a gente tem um exemplo de um trabalho extremamente relevante prestado aqui pelas entidades públicas pelo sistema público básico em São Paulo foi anunciado aqui desde a década de 70 com a construção do sistema e que seguramente a situação de São Paulo é diferente da estação do Rio de Janeiro diferente do Amapá diferente de outras de outros estados no Brasil portanto cabe de acordo com o nosso princípio federativo de acordo com a nossa instituição essa é o princípio da autonomia dos entes e portanto esse papel pacificador do ele é muito importante tanto no que diz respeito a essas ações vamos dizer assim intervenção extremamente significativa do ponto de vista econômico assim como zelar com esse princípio da participação princípio da participação princípio dentro da nossa constituição que ele é a federativa do Brasil zela por exemplo a participação na sociedade da instituição das políticas públicas portanto esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui e mais uma vez agradecer pelo convite formulado e falar pela importância dessa população nessa caminhada da intersexualidade intersexualidade de todas essas políticas um caminho hoje adotado pelas universidades brasileiras e trabalhado e amadurecido portanto esse debate técnico tem a condição de prosperar um exemplo no Brasil muito obrigado já vamos caminhando para o encerramento só queria deixar uma nota que é muito importante até por conta de se tratar de secretaria executiva de mudanças climáticas os resíduos sólidos urbanos segundo os dados do CECLIMA constituem o terceiro maior a terceira maior ponte de emissão de gás de efeito estufa do município de São Paulo daí a grande importância de nós tratarmos esse assunto também nesse aspecto queria chamar para a mesa o nosso prefeito Ricardo Nunes e chamar também a mesa para o encerramento o nosso secretário de governo Rubens Rizek já está aqui por favor a palavra do Dr. Rubens Rizek bom prefeito eu vamos vamos recompor a mesa aqui senador senador Jordano vossa excelência vamos dar uma apertada aqui vamos recompor vamos colocar todo mundo aqui porque esse seminário foi histórico eu acho que esse encerramento merece que todos né fazer que nem final de show senador puder ficar do lado do prefeito senador pela precedência por favor Pedro o PP vem um pouquinho para cá você põe o secretário nacional aqui muito bem é prefeito alguma consideração final por favor não queria só aproveitar que está o Dr. Rubens Naves aqui e agradecer o presente que ele nos fez aqui com o livro saneamento para todos como universalizar serviços sustentáveis de água e esgoto no Brasil pós pandemia então só aproveitar a oportunidade agradecer pelo presente ao Dr. Rubens Naves e parabenizar ele a todos que fizeram as suas falas as suas importantes contribuições desde especialistas acadêmicos aqui nosso querido Pedro Maranhão que é o nosso secretário nacional de saneamento o Tribunal de Justiça o Ministério Público e muito em especial também o secretário Rizek a nossa equipe todos os nossos desde os secretários até todos os colaboradores que tem feito um trabalho bastante dedicado feito à Prefeitura então agradecer todos 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 da Prefeitura de São Paulo Pedro porque você não tem ideia como essa turma aqui ama essa cidade e procura sempre fazer o melhor para a cidade então me sinto um privilegiado poderia deixar de falar de todos e agradecer aos vereadores que é a decisão final então é lá na Câmara que vão estar decidindo aprimorando mudando todos os projetos da Câmara Municipal então em nome do Fábio Riva que está aqui nosso líder de governo André Santos nosso vice-líder e do vereador Paulo Franchi por aguentar todos os vereadores que estão nos acolhendo nós estamos com centenas de pessoas acompanhando esse seminário de forma online e agradecer também a toda a imprensa que está fazendo a cobertura obrigado então agradeço muito bom o prefeito Ricardo Nunes senhoras e senhores eu vou dispensar de fazer aqui a nominata nós temos secretários aqui municipais presentes nós temos autoridades do governo federal autoridades do governo estadual temos vários vereadores aqui presentes o vice-líder André Santos o nosso amigo Paulo Frange está aqui o líder de governo senador da república enfim todos que foram nominados aqui os secretários municipais que não estão aqui no nosso grupo de WhatsApp vem comentando as palestras e o que eu queria só registrar para terminar é que bom eu me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa equipe liderada pelo prefeito Ricardo Nunes que ficou aqui no seminário o seminário começou às dez e meia estamos quase uma da tarde um conteúdo riquíssimo riquíssimo as palestras todas de conteúdo valiosíssimo e um prefeito de uma cidade e estado como é dito que fique aqui no seminário anotou eu vi ele fazendo anotações todos aqui e fez porque ele mandou no grupo de secretários para todos os secretários participarem pediu para o secretário de comunicação mandar um link para toda a imprensa para todas as organizações da sociedade civil que hoje com a tecnologia como disse o prefeito nós temos centenas e centenas de pessoas qualificadas lideranças pessoas que entendem do tema junto conosco aqui participando desse debate eu queria fazer um registro ao deputado Arnaldo Jardim que é o relator da política nacional de resíduos sólidos que infelizmente tinha uma palestra feita infelizmente por questões tecnológicas não deu para conectar ele está em Brasília e também fica nossos agradecimentos sem mais muito obrigado a todos obrigado a equipe parabéns ao Pinheiro Pedro parabéns ao Ricardo Torres parabéns ao Simval toda a equipe da prefeitura que fez o seminário e vamos almoçar abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto